E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês aqui no canal. Mas antes de começar a responder as perguntas que as pessoas mandam lá pelo Instagram do Aftermath, então se você não segue a gente, vai no Instagram, procura por AftermathBG que tem conteúdo diário, ou seja, todo dia, é a mesma coisa. Sempre tem alguma coisa sobre jogos de tabuleiro pra gente conversar pelos stories, botar no feed pra você comentar, curtir, enfim, um monte de coisa bacana. E eu quero lembrar vocês também que tá chegando a Black Friday e o Aftermath tá fazendo o quê? Não tá indicando uma coisa só. A gente tem vários parceiros que estão fazendo várias promoções e a gente tá colocando isso nos nossos stories pra vocês ficarem por dentro do que tá rolando de preço bom nos nossos parceiros. Eu fiz um vídeo sábado passado, onde eu falo de todo mundo que tá colaborando com o Aftermath e que a gente vai divulgar todo dia no nosso Instagram. E sempre que tiver uma promoção bacana na Amazon, eu vou colocar um link pra vocês poderem ir lá e comprar o jogo mais barato e ainda fortalecer o Aftermath. Porque se você não viu o vídeo de sábado, a gente agora é um associado da Amazon onde você pode comprar através do nosso link e fortalecer absurdamente a nossa criação de conteúdo. E se além de fortalecer a criação de conteúdo, você quiser participar de sorteios mensais, de um monte de cupom de desconto em loja, de bolsa da Tunes, um monte de coisa irada, participar de um grupo do WhatsApp comigo e com uma galera muito gente boa falando sobre o Jorge Tabuleiro, vai no PicPay, procura por Aftermath e BG, escolhe qualquer um dos três planos que vocês ajudam a gente absurdamente. E pra fechar, eu quero agradecer absurdamente nossos patrocinadores regulares, a Estante 42 com uma loja física e virtual, ou seja, você pode ir lá no site deles agora, comprar, que o Lucas vai embalar bonitinho, despachar pra todo o Brasil. Há turnos que fornecem a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal, faz as camisas que o Aftermath usa nos eventos, caneca temática, porta-dado de couro que não rasga, um monte de produto legal pra você jogar seus jogos de tabuleiro com tranquilidade. E a Gorila 3D, que tá sempre imprimindo aqueles componentes bacanudos pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Ah, e se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, porque eu sei que tu vai esquecer de dar o joinha lá no final, compartilha nos grupos do WhatsApp com seus amigos, leva a palavra do Aftermath aonde houver jogo de tabuleiro. Beijão, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara. Até mais! Se um jogo não te interessa logo de cara, você ainda dá chance pra ele ou já descarta? Cara, tem jogo que a gente olha pra ele e a gente sabe se ele vai ter futuro ou não. Geralmente isso aí é porque tu já conhece o trabalho do designer, um exemplo que aconteceu comigo recentemente, ou seja, do ano passado pra cá, foi o Carpedinho do Stefan Feld. Joguei a primeira, achei horrível, não gostei. Mas por se tratar do designer que era ele, que era o Stefan Feld, eu falei, porra, vou jogar de novo pra ver qual é. Continuo achando ruim pra cacete, ainda joguei mais uma vez e depois nunca mais. Então acho que tem que ser muito um balizamento disso. Eu não tenho essa parada tipo assim, ah, nunca mais eu jogo esse jogo. Até o Flip City, que é um dos piores jogos que eu já joguei na vida. Se o pessoal pegar pra jogar, eu vou jogar. Eu acho meio palhaçadinho, só, ah, não jogo isso, ah, não jogo aquilo, eu tô aí pra jogar o que tiver. Tem critérios pra ver se um jogo novo vai acrescentar algo na sua coleção? Ou curtiu, comprou? Eu não tenho muito esses critérios e o termo coleção. Eu, pra querer um jogo, eu tenho que saber um pouco do histórico do jogo, do que ele tá sendo feito, ou ter jogado o jogo e gostado. Por exemplo, eu joguei o Castle of Tuskening na versão digital e estou seco para comprar a versão física. Eu falei isso lá no grupo do WhatsApp do canal, quase que eu paguei 350 a prata pra comprar, pra comprar o Castle of Tuskening, que eu fiquei assim, ó, louco por ele. Achei um jogo bem maneiro e gostaria de comprar. Mas outros critérios pra não ter na coleção, mas pra poder ir pra mesa e jogar, é esse, é de eu conhecer o designer, né, eu fiquei louco pelo Paris. Jogamos o Paris ontem, vai virar vídeo no canal daqui a pouco. Eu gostei absurdamente, eu quero ter ele na coleção. Mas é de um grupo, é de dois designers que eu já tenho um olho grande e absurdo em cima, que é o Kramer e o Kisner. Então eu já conheço o trabalho dos caras, já sei que eu gosto. Meu parâmetro é esse, eu tenho que saber. Dificilmente eu vou por modinha, ou por, ah, todo mundo vai pegar, eu vou pegar também. Todos os jogos que eu peguei em financiamento coletivo, eu peguei porque, tipo, eu queria muito aquele tipo de jogo. Eu não peguei o Zumbicide porque eu queria ter coleção completa. Peguei o Zumbicide porque quando eu vi o Toxic City Mall, que eram novos tipos de zumbi, cara, minha cabeça explodiu. Agora, como colecionismo, talvez eu não tenha essa pegada a mais. Tanto que, quando eu participei dos financiamentos coletivos lá de fora, eu não pegava tudo que tinha disponível. Dificilmente eu pegava conteúdo extra disponível. Eu pegava só o que vinha dentro do Kickstarter mesmo. Como lidar com pessoas que querem vender jogos usados mais caros do que lacrados? Não compra, porra. O cara, meu irmão, cada um bota o preço que quiser no seu jogo. Se o jogo tá mais caro do que o lacrado, deixa o jogo encalhar lá. Eu acho que, pra mim, burro é quem vai lá e compra um jogo aberto mais caro do que o jogo lacrado. Esse que é o problema do nosso mercado. O cara vai comprar um que tá aberto ao invés de comprar um que tá lacrado mais caro. Aí o problema não é de quem tá vendendo. O problema é do cidadão lá que comprou. O certo é guardar caixas na horizontal ou na vertical? Brother, não importa qual é o sentido. Quando você bota na vertical a caixa, você aumenta o peso numa área menor. Quando você põe na horizontal, você distribui essa carga, aquele peso numa área maior. Quando você bota o jogo assim, em pé, você tem duas camadas de papelão aqui. A da caixa de dentro e a da caixa de fora, e o peso fica em cima. Então você tem o maior peso numa área menor. Quando você põe aqui, você só tem uma camada de papelão, que é essa camada de baixo. Só que você tem uma distribuição do peso maior. Tanto faz, cara. Tanto faz. É uma questão só de espaço mesmo, de layout que você tem, pra poder chegar e encaixar. Não tem um certo, um errado, o que é melhor e o que é pior. Quando as editoras vão perceber que tá faltando jogos Legacy pra criança... O seu perfil é muito bom no Instagram, a gente vai ter trocado essa ideia por lá. Mas eu vou falar isso aqui, depois eu desenrolo contigo pelo Instagram também. Primeiro, não é a editora perceber que tá faltando jogo Legacy pra criança. É designer que tem que fazer jogo Legacy pra criança. A editora só pega a ideia do designer, produz e publica. E segundo, Legacy meio que já morreu, né? Legacy é uma parada que já teve seu auge, despencou aí. Hoje em dia, quando alguém vai fazer alguma coisa parecida com Legacy, tenta botar algum outro nome. O último Legacy que eu vi lançando foi o do Betrayal. E não tá animando muito, não. Tá meio que morrendo ali. Em um Legacy para crianças, eu não sei o quanto a criança ficaria interessada jogando um jogo repetidas vezes pra ver uma evolução. É, o Henrique botou ali do Pandemic Legacy Zero. Mas, tipo assim, Pandemic é uma franquia forte. Criar uma nova, o Zubi Kids também pra criança. É, até o Zubi Kids fica de dica aí pra você. Mas, lembre-se, não é a editora. São os designers que tem que criar jogos Legacy para a criança. O quanto será que vem o reprint do Great Wrestling Trail ano que vem? Cara, pra mim deve vir na casa dos 400, 450. Nessa casa. Levando em consideração que o print todo foi feito lá fora. Então deve vir aí... Eu acho que não passa de 500 prata. Eu acho que o GWT não sai a mais de 500 reais, não. Vamos torcer, né? Porque é um jogo que o pessoal tá esperando o maior tempão aí. Seria bom ter esse jogo aqui num preço amigável. Acha que Titanity Grail vai agradar? Cara, o Titanity Grail, ele tem um mercado forte no Brasil. Que é, pra mim, o mesmo mercado da galera do Greenhaven. O Henrique tá aí no chat, ele pegou o Titanity Grail e pode dizer o que chamou a atenção nele. Pra ele pegar. Ele pegou a versão gringa lá do Kickstarter. Com um monte de coisa bacana. Mas eu vejo que ele tem um mercado no Brasil. O problema é... O cara que gastou um conto e 200 no Greenhaven... Vai botar um conto, um conto e 200 no Titanity Grail? Que vai ser o preço que ele vai vir, cara. Pra mim, o Titanity Grail não vem a menos de 900 reais, não. Ó, essa pergunta aqui, eu quase respondi ela à parte no Instagram. Mas ela é muito importante porque eu vivenciei isso no final de semana. Como trazer as crianças pro mundo offline? Nesse final de semana eu viajei com um casal de amigos meus, né? Com quatro casais de amigos meus. E com todos os meus sobrinhos. E todos com seus tablets, com seus celulares. A internet lá era fraca porque era no meio do mato. Em Taipava, no Rio de Janeiro. Quem conhece aí da área sabe o que eu tô falando. E eu levei alguns jogos. Eu fiz um stories na quinta-feira passada. Mostrando os jogos que eu ia levar. E qual era a minha ideia? Minha ideia não era, tipo, forçar nada. Eu tenho até uma outra pergunta aqui na frente que vai ser sobre isso aí. Os amigos falaram, pô, leva alguns jogos. Levei uns jogos e vamos ver qual é. Só que aquilo, os jogos estão lá. Eu não fico falando pra ninguém pra jogar. Aí aconteceu duas coisas muito curiosas. Primeiro, um dos meus sobrinhos virou pra mim e falou Tio, eu tô jogando RPG. Aí o Apple tá jogando o que? Ele, Call of Cthulhu. Porra, já fiquei com o olho arregalado. Moleque tem 13 anos. Já tá trabalhando com drogas pesadas. Ele conheceu o RPG pelo Cellbit. Que é um youtuber. Faz live direto aqui na Twitch também. De jogos eletrônicos. E durante a quarentena ele decidiu jogar RPG. E ele conheceu o RPG por lá. Aí nisso, o outro sobrinho virou e falou Pô, eu tinha a maior vontade de jogar RPG. Cara, eu fiz uma aventura de RPG na hora de cabeça. Criamos os personagens no consciente dele. Sem ficha, sem nada. Usei o celular pra fazer os dados. A rolagem de dados. E foi uma experiência sensacional. Eles ficaram amarradaços. Já querem saber qual vai ser a próxima sessão. E foi assim. One shot. Sem pensar muito, fiz. E a segunda coisa mais irada. Foi quando eu tava trocando uma ideia. Com o meu amigo e o filho dele. Aí o filho dele virou e falou Pô, a gente jogou lá na casa do meu outro tio. Que ele levou pra viagem. Um jogo chamado Dixit. Aí eu abri um sorriso e falei Pô, eu trouxe. Cara, o moleque olhou pra minha cara. Não tio. O senhor não trouxe o Dixit. Aí eu trouxe. Tá na pasta. Tá naquela minha bolsa. Na minha bolsa roxa. Que tá lá no quarto. Tio. O senhor é muito Deus. Se o senhor tiver com o Dixit aí, o senhor é muito... Ele ficou empolgadaço. Quando eu abri a paradinha e mostrei que eu tinha um Dixit. O moleque parecia que tinha tomado uma injeção de glicóis. Parece que o moleque tinha comido um prato de brigadeiro. Ele tem 12 anos. O moleque ficou desesperado. Caraca, vamos jogar, vamos jogar. Ele... Aí eu falei o seguinte. Como eu tava com a rapaziada lá bebendo, trocando ideia. Falei, ó. Você sabe jogar? Sabe. Então pega e joga. Ele foi pra mesa com os meus outros sobrinhos. Que eram de... Na média de 13... O mais velho tinha 13. A mais nova tinha 10. Cinco pré-adolescentes. Eles pegaram, sentaram na mesa. O Daniel, que é o que tava... Ficou... Tio, eu não acredito ser o melhor tio do mundo. Não sei o que. Papapá. Ele abriu e explicou a regra. Eu fiquei de... De ouvido de 3D aqui ouvindo. E ele explicou a regra certinho, cara. Ele explicou a regra certinho. Falou. Jogaram. Isso foi na sexta-feira à noite. Depois jogaram no sábado à noite também. Sacou? Aí eu levei o Saboter, levei o No Tanks e tal. Aí eu nem falo assim. Ah, deixa o tio ensinar outra parada. Nem fiz isso. Deixei os moleques jogando o que eles queriam. A gente jogou RPG no sábado de tarde. À noite eles jogaram a segunda partida de Dixit. E só se falava nisso, cara. Caraca, Dixit é muito bom. Não sei o que vai papar. Isso que é uma parada maneira. Nesse momento, tu vê qual é a diferença das pessoas. Eu conheço uma meia dúzia de gente aí que vai virar e falar. Ah, mas Dixit é bobinho. Dixit é para quem não sabe jogar jogo de tabuleiro. Eu conheço uma galera que fala assim. Meu irmão. Eu virei e falei. Porra, tu gostou mesmo? Maneira e tal. Não sei o que. Depois o tio vai marcar e a gente vai jogar outras paradas. Ele, porra, demorou o tio. Traz outros jogos. Vamos jogar. Virei para os pais e falei. Pô, esse jogo é bacana. É um bom jogo familiar e tal. E é isso, cara. Não pode ser cagador de regra agora. Ah, não. Porque esse jogo não é isso. Não sei o que. Não tem essa parada. Foi sensacional. A molecada se divertiu absurdamente. Absurdamente mesmo, cara. Assim, jogaram como se não houvesse amanhã. Foi muito maneiro. Foi muito maneiro. Então, a minha dica é tenha coisas interessantes. Mais interessantes do que o celular. Tá certo que eu tive o 4G e a internet ao meu favor, mas a coisa funcionou. Essa pergunta aqui é sensacional. Você acredita que ser formado em arquitetura te ajuda a organizar e guardar seus jogos? Meu amigo, se eu tirar a foto disso aqui, eu fico reprovado em todas as matérias de arquitetura. Tipo, tá uma zona isso aqui. Tá uma zona. Já esteve organizado por tudo, mas tá uma zona. Opa, Fabrício. Tudo bom? Tudo bem. Tem recomendações de jogos pra fazer amigos? Jogos pra fazer amigos são todos eles, meu cupad. Boa pergunta, né? Jogos pra fazer amigos são todos os jogos possíveis. Todos os jogos servem pra fazer amigos. Tem uns que destroem. Mas tem um. Todos eles são os que fazem. Olha, essa pergunta aqui é interessante, mas acho que é uma galera que consome o Aftermath há pouco tempo. Grande Fabrício? Grande. Por que as editoras ainda ignoram as expansões? Cara, a editora não ignora expansão. Muito pelo contrário. Todos os jogos que tiveram grande venda no Brasil, uma vendagem grande no Brasil, eles receberam expansões. E é isso que define se uma expansão vai ser lançada aqui ou não. O jogo base tem que vender muito, tem que ter um sucesso absurdo, pra trazer expansão. Ponto. Essa é a parada. A gente tem um vídeo lá no YouTube falando, desculpa o incômodo, mas precisamos conversar sobre as expansões. Veja esse vídeo. Veja esse vídeo. Sacou? Que lá eu explico como é que funciona. Ó, Terraform Mars. Veio pro Brasil? Veio expansão de tudo. Clank. Já foi sucesso na pré-venda e esgotou expansão também. O único jogo que é mais ou menos, que não vendeu muito, que tem expansão, é o Flamie Rouge, que já veio com a expansão também e o jogo base não vendeu tanto assim. Mas todos os outros, ó, Cypher, vendeu pra cacete, porra, teve expansão. Então não é uma questão de editora ignorar ou não. O público que não pode ignorar o jogo base. O jogo base vendeu bastante, vai ter expansão dele lançada. Isso é fato, né? O Dixit, ele vende que nem água, tem a cacetada de expansão. O Roots, que veio pro Brasil, já veio com expansão e já vendeu tudo. Beleza? O Rising Sun, o jogo base vendeu pra cacete, já veio com expansão, já vendeu bastante coisa da expansão. Ó, o Pedro não botou. Ó, infelizmente, Lord of Hellas não bombou o suficiente pra lançar as expansões aqui. Lord of Hellas não bombou, não tem expansão no mercado. Então, galera, não coloquem na conta das editoras expansão. Quem dita se a expansão vem ou não é o público comprando o jogo base. Quero atrair mais amigos para os BGs. Qual é a melhor maneira de fazer isso sem ser chato? Simplesmente falando que você tem jogo de tabuleiro e que se as pessoas tiverem afim de jogar, você joga um dia. Acabou. O máximo que você pode fazer é, pô, eu queria marcar um dia pra vocês irem lá em casa pra gente jogar jogo de tabuleiro. Se ninguém for, já tá respondido. Se forem e ninguém quiser jogar na hora, porque, ah, o papo tá bom, vamos continuar batendo papo. Já tá entendido que ninguém quer jogar. O que eu recomendo é, quando acabar a pandemia, poder aglomerar de novo, poder sair na rua, faça novos amigos. É isso que eu falo pra todo mundo. Para de querer pegar o seu amigo de infância e achar que ele tem que jogar jogo de tabuleiro contigo. Ele não tem que jogar, como você também não tem que fazer nada que o seu amigo de infância goste e que você não goste. Ponto. Acabou. Tá resolvido. Mas na tua situação, se você tá jogando com poucas pessoas, a ideia é essa. Fala, ó, eu tenho. Se a pessoa topar, topou. Se eu não topar, um abraço. Fabrício, um jogo com minis pintadas vale mais ou menos na hora de vender? Depende da qualidade da pintura, né? No óbvio, no básico, um jogo com miniaturas pintadas, ele tem que valer muito mais do que um jogo sem as miniaturas pintadas. Isso é meio que o básico, o feijão com arroz, da parada ali. Isso é o que tem que ser feito e tal. Só que eu já vi umas pinturas aí muito bizarras. Muito bizarras. Muito feias mesmo, muito mal feitas, com tita de baixa qualidade. Eu falo muito isso quando as pessoas me perguntam sobre pintura. Eu falo que é fundamental que você compre uma tinta importada, porque a qualidade dela é melhor. Se for comprar a tinta nacional, ela é mais grossa, ela é mais espessa. Tem que saber pintar, tem que saber diluir a tinta pra poder pintar e ficar legal. Então eu vejo uma galera aí que compra, mas vem aquela tinta grossona, bota, tampa todos os detalhes, não realça detalhe nenhum. Fica um lixo. Então é esse que você tem que analisar. Se tiver mal pintado, brother, chuta pra lá, vaza. Se tiver bem pintado, tem que custar mais caro mesmo, porque o cara teve um trabalho dele ali, empenhado, pintando. E vai deixar um visual maneiro aí pro seu jogo. E vai deixar um visual maneiro.